Esperem, por favor. O quê? Podem escutar o que a Kana tem a dizer? Ah, não. Aí vamos nós. Na quinta troca... A Kana trocou a carta dela pela da Sarah. Co... Hã? Ah... Ui. Ela disse... What? Aqui, eu troca... Ah, trocou a carta da Sarah. What the fuck? Assim que ela soube que a fuga não era mais possível, ela não sabia o que fazer. Então, olhou para o celular. Ver as palavras da sua irmã acalmou o seu coração. E... Ela começou a se desprezar por não poder fazer nada. Esse tempo todo... A Kana não parou de trair. A irmã dela. Os outros. A Sarah. Quem você está chamando de outros? Você só traiu a mim depois da Sarah. Ah, desculpa, Sam. Ela... Sentiu que o Sol tinha enviado o sacrifício para a Sarah. A Kana não entende essa conversa complicada sobre trocas. Ela nem sabe quem deu o que para quem ainda. Não se preocupa, eu também não. Mesmo assim, ela sabia uma coisa. A Sarah é uma pessoa gentil. Ela nunca passaria o sacrifício para outra pessoa. Olha, eu só não passei porque eu não tinha moedas. Eu juro que eu ia passar. Eu ia, se eu tivesse achado a carteira. A Kana... A Kana... Ela não queria que a Sarah morresse. Ela não queria que eu só virasse um assassino. Espera. Quer dizer que... Isso parecia mais doloroso que... A sua própria... Morte. Não. Não, não. Foi por isso que ela trocou o plebeu pelo sacrifício da Sarah. Não. A Kana... A Kana... Mas... A Kata que ela recebeu foi plebeu. Espera. Ela fez a última tro... Tro... Hã? Hã? Ela fez a última troca com a gente, mas... Nós trocamos o plebeu pelo plebeu? Calma, eu estou muito confuso agora. Quê? Como é que é, Kana? A Kana também não entende. Ela trocou de cartas com a Sarah, mas não ficou com um sacrifício. Isso é impossível. O que a Kana está falando? É verdade. Acreditem em mim, por favor. De toda forma, precisamos falar sobre a declaração da Kana. Como assim ela pegou o... Isso não faz sentido. Não acredito na garota balde. Uf! Ela está mentindo para nos confundir. Miau. É! Talvez a Kana errou trocando as cartas. Uma situação única que fez com que a carta simplesmente sumisse. Será isso possível? Não. O jogo não funcionaria dessa forma. Não dá para confiar nessas tecnologias de merda. O tablet errou a troca e ferrou tudo. Não me diga. Será que o Sol hackeou os papéis das cartas? Eu não acho que é o caso. Eu não sei no que acreditar. Eu não consigo ver através da verdade em seus corações agora. Então, temos apenas que encontrar a verdade objetiva. A verdade... Ai, meu Deus, cara. Como que eu vou encontrar essa verdade? Eu nem posso falar com a Kana. Tá legal. Pensa. Eu era sacrifício por dois turnos. Então, ela trocou comigo e eu peguei... E ela pegou plebeu. No último turno. Mas eu continuei com plebeu. Isso não faz sentido. Ponderar. A Kana tentou sacrificar trocando o meu sacrifício e o plebeu dela. Mas a Kana falou que recebeu uma carta de plebeu. É verdade? Ou mentira? Ou... Outra coisa? Eu não sei. Ela poderia estar mentindo. Mas, cara... Depois de todo esse discurso que ela fez... O sacrifício continuou com a gente, mas a gente não sabe pra quem foi o sacrifício naquele turno. No quarto turno, no caso. Alguém trocou com a gente o sacrifício. Aliás, é. Alguém trocou com a gente e ficou com o sacrifício. E a gente ficou com o plebeu. Não pode ser sustentável. Só pode ser stracana. Mas se ela tá dizendo que o meu sacrifício foi pra ela na quinta troca... É como se eu tivesse sacrifício. Mas eu não tirei sacrifício na quinta troca. Eu não tô entendendo esse jogo. Que droga! Sou! Fala alguma coisa! O senhor não está falando nada. Eu não sei o que ele está pensando. Droga! Eu não sei. Tauro, você tinha muita moeda. Talvez a Kana errou trocando as cartas. Não sei como funfa essas caixas eletrônicas, mas... Se você só fala o nome dos negócios, vai que ele errou. Vai que ele errou, não sei. Mas o meu sacrifício realmente se foi. Se não foi erro da Kana, Tom... E se o mestre Dandark fez esse bagulho? Sei lá. Yashu... Quer dizer, Gashu mudou a troca. Não, eu não consigo... Peraí. A Rizzo não falou sobre uma transgressão do Gashu antes do jogo principal? Ui! Será que... Não, isso não faz sentido. Como que eu vou... Contralizar isso? Calma. Imagem de segurança? Não, isso já foi. Livro de regras. Sem poder... Não. Quais precisar... Não. Fuck! Nada daqui eu vou conseguir usar. Tá legal. Como que eu vou usar isso? No Kitaru. Não me diga, será que ele hackeou o papel das cartas? Eu tenho que ficar de olho nas outras pessoas também. O senhor passou o resto do tempo mexendo no notebook da sala do vencedor, não foi? Será que ele hackeou as cartas, então? Isso sequer é possível. Porque... Eu quero dizer... Não tem ninguém além do Soul que pudesse causar uma irregularidade. Tem. Alguém que pudesse causar uma irregularidade. Eu não consigo imaginar quem. Alguém além do Soul. Quem mais teria acesso ao notebook? Kitaru? Calma lá. Não tem ninguém reagindo. Uma situação única que fez com que a carta sempre me sumisse. Talvez a influência do Haki no Soul se incendeu as dados das cartas ou algo assim. Evidência faria essa teoria ser mais credível. Mas que pena. Credível? Isso é uma palavra... Esse não é o momento. Jim. Não acredito que a garota balde está. Ela nos traiu um montão de vezes. Ela é menos confiável que o bicho do mato. Uf. Não confie na garota balde, irmãozona Sarah. Ai, meu Deus. Está legal. E você, Rekyll? Não dá para confiar as tecnologias. Pode ser. Não, Sarah. Não. Está legal. É o argumento ou da Now ou do Cage. Tem alguém que... Alguém além do Soul que poderia ter causado uma irregularidade. O Soul é o único entre nós que sabe mexer no computadores. Claro, talvez ele realmente tenha hackeado. Não. Calma lá. É essa fala, com certeza. Da Now. Ai, meu Deus. Calma. Uma situação. Talvez ele enfilece no hack do Soul se esteja. Não, 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 não. Não, não, não. Não, sim. Eu veria que faria a teoria ser mais crível. Rizão falou transgressão do jogo principal. Está legal. É isso. Eu vou ter que usar. É isso aqui. No argumento do Cage. Por favor, seja isso. Não é. Droga. Está legal. É isso. Não é o mesmo que está, então. Só pode ser. Eu sabia. Tem uma possibilidade. Algo além do hacking do Soul. Uma irregularidade que definitivamente ocorreu. A transgressão pelo mestre do andar gacho. Eu só queria confirmar que não era nada com Cage. Eu só estava querendo limpar a minha mente. Eu sabia que era com o Guitar. Lembra-se do que a Rizzo disse antes do jogo principal? Gacho. Está me escutando? Você estragou tudo. Você fez uma transgressão flagrante. Uma que abala o propósito do jogo principal. E apesar de ser uma transgressão tão grande. E ela não se mostrou até agora. Gacho. E esse movimento ilógico de cartas que está nos atormentando. Poderia essa questão ser a transgressão do gacho? Chacana. Falou a verdade. Então só pode ser isso. Quer dizer que esse palhaço adulterou as trocas das cartas. Mais um mestre de andar. Qual seria o mérito em fazer isso? Ah. Eu não faço a menor ideia. Não sabemos o objetivo do mestre de andar. Resumindo. Se houvesse algum mérito, o gacho teria um motivo para se intrometer. Precisamos descobrir para quem foi que ele passou o sacrifício. Hum. Inferência de objetivos, né? Está tudo bem para vocês perderem seu tempo nisso. Gacho. Se não se envolveu em qualquer má conduta. Então, por favor. Nos prometa. Ah? Eu sei as regras dos mestres de andar. Se pudermos expor a sua transgressão. Esse jogo principal não contará. Nós exigimos uma segunda chance. 24 horas depois. O quê? Não. Você sabe tudo, não? Como esperado da senhorita Sarah Shedowin. Prometeram ou não prometer? Simplesmente eu cumprirei o meu dever conforme as regras. É mesmo? Com 24 horas, poderíamos ter outra chance de escapar. Mas tem certeza? Se não puderem provar nada, vocês só estarão perdendo tempo. Que podiam usar em outro debate. Não importa agora. Essa nova possibilidade que encontramos. Essa teoria. Não estava sendo direcionada para o gacho. Sol. Fale a verdade para nós. Por favor. Vamos. A outra possibilidade. É que você hackeou as cartas, Sol. Se soubermos se ela é uma alegação verdadeira ou não, nós poderíamos lutar. Vamos juntar forças para ganhar tempo, Sol. Por favor. Vamos. Kiana. Sim. Você realmente... Não tem o sacrifício? Não dá nem para confiar mais na Kiana agora. Está tudo bem. A Kiana realmente não tem o sacrifício. Cara. What the fuck? Eu... Eu não acessei as cartas. Eu não hackei elas. Sol. É verdade, senhorita Sarah. Sem mentiras. Sem truques. Sim. Nós vamos parar de nos enganar agora. Certo, Sol. Vamos expor a transgressão do gacho. Era isso que eu queria escutar. Esse é um ponto de viragem... De... Viragem do nosso destino. What the fuck? O caminho que nunca poderíamos alcançar se ficassemos presos na... Infindáveis... Suspensos... Ah, português. São palavras difíceis. O caminho onde todos nós confiamos uns nos outros. E lutamos contra esses sequestradores de... Frente. É. Juntos... Iremos expor a ação do gacho. Vamos nessa. Tudo ou nada agora. Uou. O gacho tinha algo ganhar ao trocar as cartas. Acha que ele deu um sacrifício para alguém que queira matar? Que ele queria matar no caso. Ou tinha alguém que o gacho não queria que morresse? Existe uma resposta nas pistas que nos restam? Tem uma questão fundamental. Talvez o sacrifício não esteja com ninguém. Talvez... Calma lá. Sol. Tinha algo que... A ganhar trocando as cartas. É estranho, mas talvez na verdade o gacho seja um alinhado. Ele poderia querer que isso fosse exposto para... Poder pôr um fim nesse jogo principal. Eu não acho isso impossível, pra falar a verdade, Sol. Eu não acho isso nem um pouco impossível. Tinha alguém que o gacho queria que morresse. O pessoal com sacrifício não vai até desbota. Por isso o gacho fez bosta. Tipo, não quero que essa pessoa morra. Então eu vou dar o sacrifício pro outro. Quem seria essa pessoa? Óbvio, a pessoa que era pra ter essa desgraça de sacrifício. Acana! What? Calma lá. Acana? Não, eu cliquei no queijo de droga. Tem uma questão fundamental. Talvez você que fez, tá? Transgressando o gacho pode ter sido sacrifício. Parece impensável, claro. Mas é apenas uma possibilidade. Tem um curioso sobre a briga do gacho e da Rizzo. Não, você não revelou nada. Existe uma resposta lá atrás da pista que não já estão. De todas as evidências que nós vimos até agora. Tem uma relacionada a essa transgressão. Tem que ter. Deveria mostrar o que é pra cana. Senão, eu preciso falar que não tem. Eu não sei se... Droga. Achei que ele deu sacrifício para alguém que ele queria matar. O palhaço odeia um de nós em particular. Ele queria matar essa pessoa com o sacrifício no jogo principal. Mesmo que significasse adulterá-lo. Quem seria essa pessoa? Obviamente o cara que fez um plano de fogo e arruinou a sua honra com o mestre do andar. É o próprio hack. O soul! Não. É alguma coisa aqui com a cana. Uma resposta na pista. Eu não sei se tem. Droga. Foi o que pensei. Já discutimos todas as evidências. Ao menos que tenha alguma nova evidência que não foi mencionada. Eu não tenho ideia. Alguma nova evidência que ainda não foi usada. Cara. O que daqui seria uma evidência? O artigo que disse que vocês participaram do jogo da morte. Tem apenas 16 nomes aqui. Vamos com esses quatro papéis. Eu não sei. É a única coisa que eu consigo pensar. Usar e ter selecionado. É isso aqui! Eu não sei porquê, mas é isso aqui! Caramba! A única pista que ainda não foi usada é essa lista. Sim. Foi a única que eu não usei. Por isso eu fui nela, mas... Por que isso? Parece meio familiar. É igual o papel rasgado que eu encontrei no primeiro andar, miau! Mas... Que utilidade seria isso? Meu Deus! Por quê? Por quê você tem isso? What the fuck? Razor! Maldita! Dar documentos internos para os participantes! Documentos internos? Gacho! Que lista é essa? Hum... Haha! O que será afinal? What? Ele percebeu que eu... Eu não sei o que ela significa. Droga! Você fez bem, Sarah. O quê? O gacho soltou a língua. Você o assustou. Eu não entendi. Seu filho era muito melhor se fazendo de burro, hã? Nossa, cara! O que é o significado que esses documentos poderiam ter? Eu não consigo sequer imaginar mais. Precisamos resolver esse mistério. Sem tempo agora! Vamos falar tudo o que é suspeito nessa lista! What? Quatro folhas encadenadas e quatro nomes em cada folha! Tem nossos nomes e um monte que eu nunca nem vi! Ah... Essa lista não parece ser ordenada por nomes. Esperem! Tem participantes com os nomes? Não estou aqui, não é? Uma lista? Eu só me lembro de algo, Miau! Se quiser olhar a lista, fale com o seu policial e podemos olhar ela juntos. Vamos lá! Calma lá! Tiana! Tem quatro folhas encadenadas e quatro nomes em cada folha. O que foi que foi essa lista? Provavelmente a Risa foi quem... O que a reação do gacho deu pra indicar. Tem algo a mais além dessas folhas? Não, é só isso. Droga! Taktaro! Tem nomes e um monte de coisa que eu nunca vi. Kuramada, Hayasaka, Kinashi, Tsurugi e outras pessoas aí. É um povo que morreu no primeiro julgamento antes de conhecer a gente. Talvez. Muita gente que esses sequestradores vão matar até que não sarem, hã? Não dá pra ficar sentimental agora. Legal. Sou. Esperem. Tem participantes com os nomes e não estou aqui, não é? O Joe também não está na lista. O que ele está tentando dizer? Desculpa, eu. Não quis te ofender, só estou apontando os fatos. Contando eles. Tem quatro participantes aqui, cujos nomes não foram listados ainda. Quatro de nós. Caramba. Eu não lembro quem era. Calma lá. Eu preciso ver a lista. Eu preciso ver a lista. Mostra a lista que você é policial. Quatro pessoas que não foram listadas. É o do Joe, o do Kai, o da Nau e o do Sou. Mas o que é que isso me explica? Não, 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 não. Calma. Como que eu uso isso? Não. Droga, calma lá. Talvez. Quatro papéis. Ah, eu vou usar no Sou primeiro. Cus nomes não estão na lista. Usar esse item selecionado. Por favor, seja isso. Não é isso, droga. Ah! Tá legal. Não. Não, não, não. Não era isso que eu queria. Eu quero ver a folha de novo. Me mostra essa folha. Primeira folha. Isso eu sei. Ah! Tá legal. Eu sei que tem quatro pessoas. Eu sei quem são. Nau, Sou, Ahn... Kai e... Outra pessoa que eu esqueci completamente o nome. Isso me lembra algo, Miau. Lista. Lista. Ah, eu me lembrei. O bar do primeiro andar. Uf. Tinha os nomes de todos os quatro, Miau. Agora que você mencionou, também era uma lista. Mas não temos como não nos lembrar dos nomes. Eu memorizei ela, Miau. What? Impossível, garoto. Ahn... Podem beber. Eram... Alice, Kai, Kazumi, Cage. Meiji, Shutsuki, Sou, Nao, Michi, Mai, Megumi, Reiko, Kitaru, Tassou, Nao, Megumi... Não, Sou, Nao, Reiko, Sou, Nao, Reiko, Kitaru, Keiji. Sou, Nao, Kai. Não pode beber, Anzu, Kana, Jim, Ta. Isso é incrível, mas... E daí? Não ajuda muito. Por sinal, irmãozou da Sarah. A sua lista... Não tem os nomes do Kai, do Soi, da Kuri, do Joe e da Nao. Isso é uma informação importante. Sim? Eu fui útil... Não, porque eu já sabia disso. Nao, e você? Essa lista não parece ser ordenada por nomes. Os nomes são ordenados por porcentagem. Que medo. Que tipo de proporção esses números supostamente representam? São claramente estranhos. Será que isso é uma chave para resolver isso? Cara, isso tem que ser. E se for... Calma lá. Tá legal. É o seguinte. Jim, os nomes dessa lista são... Sarah... Pera, irmãozou, Sarah, eu sou a lista, eu não tenho o nome do Kai. Ah, não, tá, tudo bem. Mas a lista de quem pode beber são... Alice, Kaka, Azumi, Keiji, Shunsu, Shunsu, Kisou, Nao, Michi, Uma emagume, Rick, Tari, Miau... É, Miau não. Não pode ver ela. Tá. Esse é o argumento dele, são os nomes. Quanto ao Sol... Os nomes que estão listados aqui... Uma folha. Ok. É o seguinte. Vai parecer estranho. Mas, Jim... A sua declaração... Tem que ser o suficiente para eu... Eu sei que funcionar. Eu não acredito. Fui. Sou. O que foi que você disse? Que faltam quatro nomes. O Kai, o Sol, a Kyugi, o Joe e a Nao não estavam listados, então... Hã? São cinco pessoas, ufa. É. Acho que eu contei errado, então. Me perdoa, hein. Ei, 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 ei. Acha que é hora de ficá-los se preocupando com algo assim? Eros assim não são tão comuns? Por que o Sol errou, afinal? Essa é a parte importante. Gashu, fale para nós quantos participantes teve nesse jogo da morte. Seriam vinte. Mas tem dezesseis listados aqui. E os cinco não listados? Isso são... Seriam vinte e um, na verdade. Um a mais? O que isso significa, miau? Tinha vinte nomes no quadro? Ufa! Então vamos comparar os nomes desses papéis com os que estavam no quadro. Os nomes do quadro estavam... Primeiro... Os cinco não listados são... Kai, Sol, Kyuji, Joe e Nao. Eu não sei o que é essa Kyuji. Vamos revolver esses cinco, ok. Na primeira folha... Todos os quatro nomes estão presentes. Ok. Na segunda folha... Pena-se três. Pera, tem quatro nomes? Eu não vi. Caramba. Na terceira folha... Aqui também... Os quatro estão... Pera, não é possível. E na quarta folha... Tem só três. Sobrou o estado de Shinsu Kimi. Essa pessoa não está no quadro, miau. Encontramos a vigésima primeira pessoa. What? Então quem é ele? Quem é Shinsu Kimi? Só pode ser... Um de nós. É a única... Opção que faz sentido pra mim. Não é? Ok, eu preciso me acalmar. O que isso significa exatamente? Um... Pseudônimo? Se alguém estiver usando um pseudônimo... Eu já entendi. Shinsu Kimi é um de nós! E ele escreveu o seu pseudônimo no quadro! Sem chances! Aham! Interessante! Se seguirmos essa lógica... Shinsu Kimi já foi identificado. Como é que é? Como é que é? Sarah... Vamos pensar... Se todos os nomes na lista forem reais... Tem alguém cujo nome real não foi revelado. Se todos os nomes na lista forem reais... Tem uma pessoa que o nome não foi revelado. Alguém que o nome não foi revelado. Alguém que não tá na lista? É a única coisa que me vem na cabeça. Tem que ser isso, né? Eu não... Eu seria a gente... Não... Tem que ser isso. Alguém que não está na lista. É uma das pessoas que não está na lista. O Kai, o Soul, a Kyuji, o Joe ou a Nao. É um deles! Exatamente. Certo! Vamos debater sobre esses cinco nomes, então! Ai, cara! Você está ficando muito confuso. Mas vamos lá. Esse é o meu nome! O professor Mishima me chamava de Senhor Eternal, lembram? Eu também estou usando o meu nome real. Eles estão inscritos na troca de prêmios, certo? O que é o de... Era o nome da Irmã da Kana? Ah, pera! Era... Ah! Ok! Esse faz mais sentido. Se o Irmãozão Joe estivesse usando o nome falso, a Irmãozão Sara saberia o nome na hora, miau! O nome do Kai estava no note. Segundo os e-mails é real. Se quiser olhar a lista de novo, chame o seu policial. Ah, what the fuck? Eu não estou entendendo mais nada! Tá legal. É o seguinte. Eu não faço a menor ideia. Eu preciso de muito mais tempo para pensar no que o que eu tenho. Mas... Eu vou começar a perguntar para as pessoas. Eu não estou nem... É tudo o que eu posso fazer agora. Se o Irmãozão Joe estivesse usando o nome falso, a Irmãozão Sara saberia na hora. Sim, isso é verdade. Eu conheço ele. Ele estava usando o nome verdadeiro. Ok, now! Esse é o meu nome. Professor Mishima, o senhorita não lembra? Por favor, acredita em mim, Sarah! Nossa, sério, sinônimo. Sou! Também estou usando o meu nome real. Wait, what the fuck? Kange! O que foi, Kange? Oh, eu estava impressionado com a sua habilidade de mentir tão calmamente. Mentir! Sarah, você se lembra da troca de prêmios? A troca de prêmios? Huh? Lembra? Tinham fotos, mas nada de nomes. Ah, mesmo? Eu lembrei errado, então. Sou. Do que? Você está com medo, afinal? What the fuck? Sou. Espera. Espera um minuto aí. Tudo faz sentido agora. A pessoa... Que não é o sou. Você falou que iria contar a verdade, não é? Para vencermos o gacho juntos. Somos seus aliados. É o fim em nós, sou. Não. Ou melhor... Shinsu Kimi. What the fuck? O sou é o Shinsu Kimi. Eu quero... Eu quero confiar em vocês! Mas... Mas... Mas eu... Sou! Ele está tendo a falar alguma coisa. Nesse caso, eu irei convencê-lo. Está legal. Mas vamos nós. Espera aí. Calma lá, coração. Como que o... A única coisa que faz sentido aqui... Do sou ser... O Shinsu Kimi... É o fato daquela outra imagem que nós vimos há um tempo atrás. De uma pessoa bem parecida com ele. Sou. Essa é a hora de ver... De revelar o seu verdadeiro eu. Eu! O nome real é... Shinsu Kimi! Eu vou falar tudo. Até o segredo dessa lista. Você sabe a verdade, Miau? Sim. O que é essa é a mesma que eu vi no meu primeiro julgamento? O que foi que ele disse? Desembruxa! Que cacete é essa? Essas são... As chances de vitória dos participantes do jogo da morte. What? O quê? Vem essas porcentagens à esquerda. Elas são... As chances de todos sobreviverem ao jogo da morte. A probabilidade de vencerem. Imbecil! Como que eles saberiam isso? Por quê? Eles testam com as AI's. Eles testam com as inteligências artificiais. Não! Não! Espera! Exato! Eles fizeram simulações de inúmeros jogos da morte. Todos digitalmente. Eles me explicaram. Com detalhes horríveis. Como esses dados eram precisos. E... A minha porcentagem. Não. Sem chances. Eu não tenho como sobreviver a esse jogo da morte. Foi por isso que eu precisei abandonar eu mesmo! O quê? Eu não quero morrer. Eu não consigo... Parar de tremer. Vou ser assassinado. Todos vão votar em mim. Eles vão me matar. Eu não quero isso. Ei, ei. Ah. Uma sombra iluminada pela luz falou comigo. Isso é apenas uma pergunta aleatória, mas... Você sabe o que é o voto majoritário? Ele falou comigo e... Me encurralou. Ok, então. Vamos. What the fuck? Isso dói. Para. Força em números. Você é uma ovelha fraca que será comida pelos fortes. Se não quer morrer... Então mude. Eu... Eu joguei fora Shih Tzu Kimi. Sou... Céus. Que conto mais como vente. Mas o tempo acabou, pessoal. Estamos sem tempo? Eu sinto muito, mas... Está quase na hora de votar. Peraí! Nosso papo! Fizeram algum progresso... Tudo isso não estava relacionado à minha transgressão. Revelar a identidade dessa lista. Isso foi algum progresso? Do... Uou! Ei... Sou! Sabe mais alguma coisa sobre essa lista? Se eu soubesse algo, eu não esconderia agora! Sarah! Sarah! Tem mais alguma evidência que prove a transgressão dele? Evidência da transgressão? Eu... Não tenho! Eu não sei de mais nada! Eu tenho... Eu vou tentar dizer que eu tenho. Uma evidência muito importante. Então diga, qual seria? Ok. Eu preciso... Saber isso com certeza. Tem que ser 100% agora. Quatro pessoas nomeadas no voto preliminar. Na votação final, uma vítima deve ser escolhida. Quatro papéis. Artigos que eles são participantes do jogo da morte. Tem apenas 16 nomes aqui. Sem poder. Chave mestra. Todos morrem se escolher o sacrifício. Dois votos. Espera! O sacrifício tem dois votos! Calma lá! Nós estamos em... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Estamos em oito aqui! Quantas pessoas passaram naquela votação preliminar Que nós fizemos anteriormente Foram quatro! Cada um com dois votos! Não, tem razão! Cada um teve... Dois votos e eu votei em mim mesmo! Então no caso foram nove votos! Então realmente tem um sacrifício que votou duas vezes! Ai meu Deus, não! Ai meu Deus, não! E agora? O sacrifício passou! Ele votou em si mesmo! Imagem de segurança... Não! Eu tenho que provar isso de alguma forma! Eu tenho que provar isso! Eu tenho que provar isso! Tá legal! É o seguinte! Eu vou com os quatro papéis! Fuck! Infelizmente isso não prova nada! Não, sem chances! Não adianta! Talvez não tenha mais nada que possamos fazer! Você vai desistir, Sarah! Eu... Eu reescrevi o quadro! E também... Destruí meu monitor na sala de monitores! Eu falei tudo! Tal como prometi! Então, por favor! Me salve! Consiga mais tempo! Por favor! What the fu... Eu vou tentar! Eu preciso conseguir mais tempo pra ele! O Sol confia muito em mim! Eu vou conseguir, Sol! Sarah! É a última chance! Não importa o que seja! Precisamos encontrar algo relacionado com essa transgressão! Vamos pensar nisso e vencer, miau! Não nos engane, bicho do mato! Sim, eu sei! Pessoal... A nossa discussão está progredindo! Revelamos o mistério dessa lista! A verdade da transgressão está nessa resposta! Essa é a vossa discussão final! Usem ela de forma significativa! Ai... Nossa, cara! Entenderam? Essa lista contém as chances de sobrevivência de todos os participantes do Jogo da Morte! Falaram que eles determinam as chances de vitória fazendo simulações corinhais, certo? Tem algo nessas folhas que não anotamos ainda? Só tendo 16 nomes aqui é estranho, certo? Se o Sol era pseudônimo, então quatro pessoas não estão na lista, né? Quatro pessoas não estão listadas! O Kai, a Kugi, o Joy e a Nao! São os quatro que faltam, miau! Estou meio curioso sobre o fato das chances de vitória das Sarah serem as mais altas! Isso não é o momento agora pra falarmos isso! Nao... Calma! A irmã da Kiana, o Joe e a Nao! A Nao é a única viva! Já que descobrimos o verdadeiro nome do Mestre do Mato! São esses quatro, sem dúvida! Mas eu não sei o que tem de comum neles, miau! São um misturo de pessoas vivas, pessoas mortas e alguém que nunca conhecemos antes! Tem que haver alguma coisa em comum! Nao... Falaram que eles determinaram as chances de vitória fazendo-se como se espanhar, é certo? Nossos reais devem ter se matado uns aos outros tantas vezes que... Pra eles terem esses dados! Será que foi a sala de monitores que eles fizeram o teste? Espera! Eles são reais, então devem ter brigado digitalmente! Na verdade, não teria motivo pra eles não estarem naquela sala! Parando pra pensar, eu escutei que tinha algo único sobre os monitores naquela sala! Que eles eram candidatos que sobreviveram ao primeiro jogamento! Os candidatos... Os candidatos que sobreviveram ao primeiro julgamento! Tá legal! Calma lá! A primeira coisa que eu tenho que fazer é usar esse argumento do Jim! Contra Now! Isso vai funcionar? Não, não funcionou! Ok! Deixa pra lá! Ah! Ah! Primeiro julgamento! E essa lista que eu tenho a chance de sobreviver em todos os participantes da morte! Não falaram mais detalhes! Eu escutei a parecerteira sobre como os dados eram exatos e precisos! Consegue lembrar de mais alguma coisa? Ah! Bom! Não! Ué! Ele se lembra! O que foi? Parando pra pensar! Eles estavam usando a palavra candidatos e não participantes! Bom! Não tem muita diferença entre participantes e candidatos! Tem! 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 O que a Now disse! É agora! What? Como assim? Os candidatos! Espera! O que? Candidatos significa? Participantes e candidatos são a mesma coisa! Tem! Tem! Os participantes! São as 20 pessoas que foram trazidas para esse jogo da morte! Então! O que são esses candidatos que o mestre do andar falou? São! Aqueles qualificados para vencer! Não é? Aqueles com... As qualificações tem o direito de... De... Aqueles que cumprem as condições para ser o vencedor! Com isso em mente! Se o gacho que jura lealdade à organização... Fizesse uma transgressão, ele... Ele tentaria matar um não candidato! É! E se... Tiver alguém entre nós que não tem o direito de vencer? Se for um não candidato... O gacho tentaria matar essa pessoa! É por isso que ele adulterou o sacrifício! Já entendi tudo! Quem aqui não é o candidato? É o único sem chances de vencer! Ui! Seleciono o não candidato! Essa... Não é a votação final, é? Não! Ele disse para votar no não candidato! O único não candidato aqui! A única resposta que faz sentido! Só pode ser a não! Não! Sim! Você tem o sacrifício, não tem? Droga! É ela! Essa lista tem o nome dos candidatos! Aqueles que são qualificados para vencer! Até o Shinsu Kimi com a sua chance de 0% está qualificado para vitória! Mas não! De todos os sobreviventes! O seu é o único nome que não está aqui! E na sala de monitores também! Não tinha uma AI sua! Não! Essa AI nunca existiu! Porque você era uma intrusa que não tinha as qualificações para ser uma candidata! Eu não acredito! Por isso! Por isso que o Gacho tentou te matar! Ele deu o sacrifício para a Nau porque tinha grandes chances dela morrer! Essa foi a sua transgressão, Gacho! Meu Deus do céu! Não! Fantástico! Bem feito! O que está acontecendo? O que foi isso? De fato, você é escolhida! O que foi isso? Acabou! Toda a energia está me deixando! Nossa! Longa! Longa discussão! E no final... Nós conseguimos! A vitória! Um momento de sobrevivência! Eu sinto muito pessoal! Todo esse tempo eu não disse que eu tinha sacrifício! Quando eu pensei que aconteceria se não desse certo... Eu não tive coragem! Isso não é culpa sua! Você só... Ficou com medo, Nau? A culpa é toda do Gacho! Responda, Gacho! Candidatos! Esse jogo da morte... O que tudo isso significa? Eu falarei apenas uma coisa... Pessoal! Vocês já tiveram dúvidas sobre a vossa educação? Hã? Essa é minha última dica para vocês! Última? Senhorita Sarah Shedowin! Você ignorou algo importante nas regras do mestre de andar! Nas regras? Está escrito claramente! Quatro! Se houver uma má conduta durante o jogo principal... Ou ele prossegue com a morte do transgressor... Ou ele é agendado para 24 horas depois! Hã? O que... Eu prometi cumprir o meu dever conforme as regras! Hã? Não! Não! Se assumir a responsabilidade com minha vida... Então o jogo principal deve continuar! Como é que... Não! Tudo menos isso! Por favor! Pessoal! Pessoal! Por favor! Vençam! Não! 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 What the fuck? Gacho! Eu não acredito! Sem chances! Ele se matou! Não! Isso é impossível! Esse deveria ser o fim! Por quê? Por que isso? Não! Ele planejou tudo desde o começo! Por quê? Porque apenas mais um dia... Nós insistimos teimosamente e colocamos nossas vidas na linha! Mesmo assim o Gacho casualmente jogou fora a sua vida! Ele facilmente... Acabou com a nossa esperança! Quem seria capaz de tal coisa? Quem seria? Ele é um demônio! Um demônio! Isso não deveria... Akira! Por favor! É uma emergência certa! Suspenda o jogo principal! Eu não posso fazer isso! Só posso agir como sua substituta! Não! Realmente pretende continuar! Essas são as regras! Se eu recusar, todos vão morrer! Isso não tá certo! Isso não é certo! Eu te imploro! Não... Não precisamos de 24 horas! Pelo menos... Não deixe de tentar de novo! Eu sinto muito! Fale qualquer coisa! Qualquer coisa! Por favor! Eu sinto muito! Sinto muito! Não! Não! Isso é péssimo! A Nau é um sacrifício! Ninguém vai votar nela! E... Agora precisamos escolher... Fuck! Não! Não! Dos plebeus! O sol ou a cana! Merda! Merda! Eu não acredito! Não! 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 É o sacrifício! Eu sou chave-mestra! Só podemos votar no sol ou na cana! Cara... Eu acho que todos sabemos em quem vão votar! What the fuck? Eu acho melhor eu ouvir o que os dois tem pra falar! Eu estou cansado! Não importa o quanto contribua! Todos vão me escolher, não é? Cana! Droga! Pessoal! Poderiam votar na cana? O quê? What? Como assim? Cana! Do que você está falando? Ela aceitou? Ela simplesmente aceitou! Não! Ai meu Deus! Eu tenho que continuar a cage! Eu não tenho nada pra falar! Eu não tenho nada pra falar! Não há nada que eu possa fazer, não! É impossível! Você... É o sacrifício! Fala! É isso! Tá bom! O quê? Você... Por favor... Votem na cana! Como é que é? Eu sei que... Entendem! Entre o sol e a cana! Qual de nós é necessário? Sua idiota! Não fala isso! É! Não é como se fosse uma questão de quem é... Mais importante ou não! O que é mais útil ou não! What the fuck, cara? Mas que decisão... A cana pretendia morrer desde o momento em que tentou trocar com o sacrifício da Sarah! Que... Cana! Por favor! Essa é a única coisa que a cana pode fazer! Merda! Em troca! Eu quero que acreditem no sol! Ele realmente... Não é uma pessoa ruim! Por que eu não consigo falar nada? Eu quero estar... Jogando a sua vida fora para... Proteger o sol! Eu vou deixar isso mesmo... Acontecendo em silêncio... Cana! Não seja ridícula cana! Sou Autossacrifício Sou inútil Você é apenas uma criança Uma garota burra Que acha que se morrer vai resolver tudo Aqui eu sinto, não vai mudar Cala a boca, cana Pessoal, essa é a conclusão Votem logo Sarah Você sempre me odiou, não é? Eu sou horrível, não sou? Ela terá uma chance Como essa de novo Sou Aquela não é inteligente Ela não sabe hackear Eu falei pra calar a boca, cana Por favor Lembre do primeiro jogo da morte Todos escolhemos o Kai como vítima Para sobreviver Não apenas Nossos sentimentos, e sim na lógica Mas, isso não foi um erro? A verdadeira derrota É vacilar Não confiar em suas crenças É fraqueza Para Para com isso E dessa vez A escolha certa é lógica Para que possamos escapar Escolham a cana Para Que? Que? What the fuck? Não É hora de votar Eu não posso mais dar tempo Votem com vossos tablets Ou todos morrerão Fuck Entendido O senhor policial Votou na cana Keiji Muito obrigada Oi Que vergonha de tu Keiji Sacrificar uma criança Para salvar um adulto Não dá para fazer isso Eu vou votar no sol Isso aí Kitaro A cana não é um fardo Eu voto no sol também Meu Deus Como se eu me importasse Se votarmos em nós mesmos Ficará de 3 a 2 Jim Essa é a sua escolha Ela é bem fácil também Não acha? Eu 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 odeio o bicho do mato Sim Mas eu não quero que ele morra Seu idiota Se não me escolher Eu vou te usar também E te matar depois What the fuck Salvaram o Jim Não Como assim? Salvaram o Jim What? Salvaram o Jim Você não precisa Suer a responsabilidade Jim Amazonasara Se votar na cana Ficará empatado 3 a 3 Seu voto Seu voto não matará ninguém Mas Irmão Zorossara O seu voto Tudo bem Jim Eu tomarei a responsabilidade Matei na garota balde Não Agora Sou a única que resta Meu voto Decidirá tudo Eu decidirei o fim O que? O que? Conseguimos Sara Não Lembra das condições necessárias Para o sacrifício vencer O sacrifício vence Se estiver empatada Em primeiro lugar Wait O que? Calma lá Agora o sol tem 3 votos A cana tem 3 votos E eu Como sacrifício Posso votar em mim mesma Duas vezes Não Não brinca comigo Se votar em mim Serão 3 votos Para cada um Posso vencer Como empate Como é que é? Vamos para casa juntas Sara Não Não Irmãozona Sara Você não faria isso Não é? Meu Deus What the fuck? Eu não tenho escolha Eu fico entre a now A cana E o sol Mas A now É impossível De eu votar nela Eu não vou embora daqui Cana E sol Eu acho que é isso Que ele quer Não é? Eu Eu vou me arrepender Muito disso Muito mesmo Mas Você não me deu outra escolha Cara Por mais Que me doa Fazer isso É engraçado Isso me doer Mas Por mais que isso me doa Eu vou fazer isso Porque É o que você quer Não é só A gente já sabe Que a now Não vai passar Mas é Droga Entendo Entendo Sara Você me odiava Tanto assim Não é mesmo? Não é por isso Mas Sim É verdade Eu queria te matar Por isso você Não estava errado Bom Então Eu anunciarei Os resultados O sábio Mestre Era o Casey O sábio Era o Kitaro E o sacrifício Era Nao E Gokuro Entendo Essa é a sua resposta Sara Não Que estranho Até agora eu Não parei de tremer Pelo medo Mas Quando você decidiu Isso parou Estou tão feliz Eu estou feliz Que não traí Todos vocês Não Rekiel Eu estou feliz E que te conheci Sou eu Quem devia Falar isso Se você Não estivesse aqui Não Eu Obrigada Não Será que eu Irei ver O professor Novamente Eu queria Ter terminado Aquele quadro Bom Eu acho que é Hora da execução Espera Senhorita Sara Aqui Não De novo É o botão De morte instantânea Ao menos Que queira Que o sofrimento Dela Seja longo Você só precisa Pressionar ele Não 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 What the fuck Não Me desculpa Por isso Não Eu sinto Muito Eu sinto muito Mesmo Não 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 Aperta Aperta Rápido Depressa Espera Não faça isso O que? Eu não quero morrer ainda Eu preciso Não What the fuck Eu preciso apertar Meu Deus Não Anda Depressa Acaba com isso logo Era pra ser morte instantânea Depressa Anda Acaba Você Será Beb Entrou As ca Você 次 Professor, eu sinto muito o presente que eu queria te dar, e eu ainda não pude terminá-lo. Tudo bem, você tem todo o tempo do mundo agora. Sim. Eu não consegui apertar o botão, até o final a Nau falou que não queria morrer. Não tinha como eu apertá-lo. De novo. Eu não pude protegê-los. Eles morreram. De novo. E o próximo agora é o Sol. Espera. Espera. Pare, por favor, Akire. Por favor, saia da frente. Eu preciso ativar o dispositivo. Não mate o Sol, por favor. Não mate o nosso aliado. Por favor, Akire. Aliado. Isso é inútil. Aliado. A saída é por aqui, não é? É fútil. A estação possui um sistema de defesa. O que? O que? Não! 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 Tem... Ah, mas assim... Aqui também? Não! No final acabou não dando certo. Patético. Depois de tudo que eu fiz... Talvez eu devesse... Ter acreditado em todos. Não, sou... Senhorita Zahra. Na verdade... Há apenas uma coisa errada no seu raciocínio. E eu vou dizer o que é... O meu presente final. Onde foi o Sol? O quê? O... Corredor não foi nada. Os meus péssimos viram como se estivessem seguindo... Se ligaram por alguma coisa. Algum tipo de premonição está me chamando. What? Ele fugiu pra cá? Só as estrelhas. Não! Sol! What the fuck? O corpo do Sol está mole. Não! Você não pode! Depois de conseguir tirar o colar... Você falou que não deixaria que os sequestradores fizessem o que eles queriam, certo? Por favor! Por favor, responda! Mas que eu o sacuda. Ele não está movendo um músculo. Ele não está... Respirando. Não. O Sol... O Sol se foi. Até o Sol... Todos... Continuam morrendo. Não importa o que eu faça. Não importa o quanto eu lute. É inútil. Eu sou impotente. Eu não... Eu não posso... Mais... Levantar. O que? Eu escutei um barulho vindo do monitor. Por que será que ele está ligado? Não. Isso não importa. Eu não quero mais pensar. Nada vai mudar. Agora... Minhas ações não importam. Todos ficam morrendo. Tal como o Sol. O que? Tem algo errado. Por que o... Por que o Sol está nessa posição? Não me diga que ele estava... Tentando usar essa máquina? Olhando atentamente para o teclado. A partir das suas mãos... Havia manchas de sangue indicando... O que ele usou. O Sol ligou esse monitor. Mas... Pra quê? Eu olhei para o monitor. O que? O que? O que? O que? O que? O rosto do meu melhor amigo. Que eu sempre via na escola. Joe! É você, Sarah. O que está acontecendo? Não é possível. É outra alucinação. Eu... Finalmente a quebrei. Por que não deveria existir a AI do Joe? Mas não me importa com isso agora. Joe! É você, Joe! Hã? Hã? Sim? Eu? Eu? Hã? Sarah? Sarah? Por que você está chorando? Eu? Eu não posso fazer nada. Eu te matei. Mesmo que você fosse o meu melhor amigo. Hã? Sarah? Mas... Mas mesmo assim... Eu prometi para todos que... Escaparíamos juntos. E mesmo assim... Todos eles morreram. Professor Mishima. O Kai. O Alice. Ah não! E o Sol? Eu não posso proteger ninguém. Eu não posso salvar ninguém. Eu não posso... Fazer nada. O meu coração. Isso aqui é pronto. Controle-se, Sarah. Joe. Quando foi que você virou tão chorona? Eu... Essas lágrimas não combinam com você, Sarah. O que? Você é tão frio, Joe. Eu não posso... Sabe? Quando percebemos... Quando percebemos... Estávamos saindo juntos o tempo todo, não é? Tendo conversas estúpidas nas férias de verão. Comprando fast foods depois da escola. Fazendo a Ryoko rir na nossa cara. E quando minhas notas caíam... Era você que pirava, Sarah. Eu nunca me pedia para estudar. Ah! E... Eu lembro de todos aqueles pedidos idiotas... Que me fez cantar no karaokê. Eu cantei com tudo que eu tinha. E você quase morria de rir. Todos os dias eram divertidos demais, cara. E quando coisas ruins aconteciam... Não era tão divertido assim. Você estava lá... Conversando comigo. Sarah. Tudo que eu sinto é gratidão por você. Gratidão? Eu não sei nada sobre traições... Essas mortes... Eu não tenho memória dessas partes. Mas de uma coisa eu sei. A Sarah sempre fará escolhas em que eu possa confiar. Tchau! Achou que eu te odiava ou algo assim? Não me subestima, Sarah. Eu não sou tão egoísta assim. Para de chorar, Sarah. T-tão... Tão atrevido. Mesmo que... Você seja o Joe... De todas as pessoas. Sarah. Acredite em si mesma. Eu sempre irei te seguir. Sabe? Tipo um cachorro. Cara, que merda. Sinto tanto a falta dele. Fuck. É verdade. Acho que eu deveria falar isso, não é? Bom. É meio difícil um garoto e uma garota falarem essas coisas um para o outro, mas... Eu te amo, Sarah. Você é minha melhor amiga. Eu sempre quis dizer isso também. Joe. Você é o meu melhor amigo. Eu não vou mais chorar. Não vou perder. Por favor. Fique me observando para sempre, Joe. Sim. Obrigada, Joe. E também... Sou. Ele sempre esteve me atormentando. Essas falsas alucinações que eu criei. Mas agora... Eu não olharia mais para ela. Eu seguirei em frente. E acabarei com esse jogo da morte. Sarah. Estou bem agora. Irmãozona Sarah. O teu olhar. Me escutem, pessoal. Não vamos mais ficar nos matando. Eles nunca mais vão nos obrigar a fazer isso de novo. Eu vou acabar com esse jogo da morte. Eu estou de acordo. Não importa o quão astuto seja o nosso oponente. Eu também vou lutar. Sim. Isso. Eu vou vingar a Nau. E o Alice. Eu também. Eu não quero que mais ninguém morra. Eu vou fazer eles entenderem. Arrependimento do sol, Miau. Não vou mais me submeter a eles. Todos estão preparados. Não vamos mais nos perder. Vamos afirmar o nosso futuro. Oh, shit. Cara. Ah, não. Você fez bem, Sarah. Você... Ua! Seu pai está feliz por você ter sobrevivido. Agora... Vamos começar, sim. Com o jogo da morte final. Com o jogo da morte final. Vamos lá... Eu não touco da morte final. Transcrição e Legendas Pedro Negri